O gerador de milagres, o gerador de milagres Bom dia! Pra você que é ouvinte fiel aí da palavra do dia Pra você que crê em Deus Pra você que clama por um milagre, queridos Hoje nós vamos começar uma campanha muito especial Porque com essa campanha também vem uma música muito especial Uma música que Deus me deu Ali pra ninar o meu filho Declarando que o Senhor havia feito um grande milagre na minha vida E é essa canção que nós vamos usar a partir de amanhã Para declararmos na nossa vida Eu vou gerar o meu milagre Você sabe que milagre é possível gerar É possível testemunhar um grande milagre Só depende da nossa intimidade com Deus E eu quero começar te contando algo Vocês que acompanham o meu ministério, a minha história Sabem de quantas dificuldades eu passei na vida E casei, Deus me deu um esposo Mas devido às minhas, a gente chama de... As minhas atitudes, né? Os médicos diziam que eu não ovulava Não podia ter filho, portanto Meu esposo havia feito exames Ele também não podia ter filho Era impossível A não ser que nós fizéssemos um tratamento caríssimo Mas eu aprendi uma coisa Para Deus Nada é impossível E... Orando e clamando ao Senhor Fazendo com vocês as campanhas Deus um dia me surpreendeu É interessante saber Que Deus surpreende a gente É interessante você Pensar uma coisa Tudo que eu falo Acontece comigo Engraçado Eu postei esses dias Na palavra do dia Sobre tentação Sobre resistir à tentação E durante o meu dia O que acontece comigo Eu fui tão tentada Que eu precisei usar a palavra ao meu favor E de repente O Espírito Santo fala pra mim assim Filha Lembra da palavra que você pregou hoje? O inimigo pediu pra te testar Tem calma E eu parei Eu falei Jesus é mesmo Eu não vou fazer o que essa voz contrária está me dizendo Gente o quanto é importante as nossas atitudes Quão importante é você ouvir a voz de Deus e assimilar Sabe quando eu digo pra você Que através da fé nós vamos gerar milagres É porque Deus fala lá Pra nós na palavra Que tudo que sai da nossa boca Prospera Quando o Espírito Santo falou isso pra mim Eu disse É verdade Senhor Eu vou me policiar E quando eu comecei a falar Deus Eu quero que o Senhor abençoe a vida dessas mulheres Que não pode ter filhos Desses homens Isso na palavra do dia Na campanha de outubro do ano passado Eu comecei a declarar sobre a tua vida Por isso que eu digo Tudo é possível para quem crê O Senhor falou pra mim Além de abençoar as mulheres Que estão fazendo a campanha contigo Filha Eu também estou abençoando você Só que eu achei que Deus ia fazer outra coisa De repente eu sou surpreendida Aquela que os médicos diziam Que não podia ser mãe Estava grávida Gerando o seu milagre E a minha história Pra vocês que conhecem Joshua É o meu segundo filho Meu primeiro filho Ele foi tirado de mim aos oito meses Foi uma gravidez muito difícil Foi algo que ficou Alguns traumas Durante muitos anos na minha vida Mas eu superei E o Senhor me dizia Estou te dando a oportunidade De ser mãe outra vez Estou te dando a oportunidade De ensinar o que eu te ensinei E eu quero dizer pra você aqui Começando essa campanha Gerando o meu milagre Você Crendo em Deus Também vai gerar o seu milagre Eu não sei se de repente O seu milagre é um filho Como o meu Não sei se Como o meu milagre Quero dizer Não sei se o seu milagre É uma cura Se o seu milagre É um casamento Abençoado É a restauração da sua empresa É uma porta de emprego É uma causa na justiça Só quero te dizer uma coisa Um gerador de milagres É o que o teu ventre Vai se tornar Quando eu digo isso Eu não estou dizendo Somente que você vai engravidar Eu estou dizendo que o teu ventre espiritual Está sendo o gerador De todo milagre que você precisa Eu estou dizendo que você Quando confia em Deus Deus começa a trazer a existência O que não existia E colocar na tua mão Deus é Deus de milagres O seu ventre vai se tornar um ventre de milagre A sua casa vai ser conhecida como casa de milagres Sua empresa vai ser conhecida como empresa de milagres Seu ministério será conhecido como ministério de milagres Seus filhos serão filhos de milagres Casamentos de milagres Curas de milagres Causas de milagres Porque o Senhor pega as causas impossíveis De todos os ouvintes da palavra do dia E ele diz Vocês serão alvos de milagres dos céus na terra Por isso essa manhã levanta as tuas mãos E vamos começar essa campanha comigo declarando Tudo é possível ao que crê Jesus, hoje é segunda-feira 17 de abril de 2023 E nós abrimos essa campanha Gerando o meu milagre E eu creio que não somente eu Mas que todos que oram comigo nesse momento Vão receber o milagre do Senhor Pai, eu não sei o que os teus filhos esperam Eu não sei que área, Senhor, tem estado seca Tem estado vazia Mas eu quero profetizar agora em nome de Jesus Que o milagre aconteça Que venha o sobrenatural sobre a vida deles Pai, que todos aqueles que fizeram essa campanha Desde o primeiro ao último dia Que eles venham crer Profetizar e receber o teu poder sobre eles Eu os abençoo E eu declaro milagre A geração de milagre dentro deles e ao redor deles Que o Senhor vai prosperar para a direita Para a esquerda Para a frente Para trás E tudo na vida deles Será milagre Milagre em nome de Jesus E você vai dizer, ó Quando me perguntarem Como é que eu vivo? Você vai dizer Só tem uma resposta Eu vivo de milagres E dessa vez Vai ser mais um milagre Quem crê levanta a mão e adora Hoje é segunda-feira 17 de abril de 2023 Eu sou a Bispo Virgínia Arruda E eu trago para você A palavra do dia Abra sua Bíblia comigo Livro de Mateus capítulo 19 Versículo 26 que diz assim E Jesus olhando para eles Disse-lhes Aos homens É isso impossível Mas a Deus Tudo é possível Pergunta que eu te faço Qual o teu problema? As pessoas estavam falando aqui de salvação Estavam falando de bondade Estavam falando de transformação de vida Há uma conversa entre Jesus Os discípulos e a multidão E no meio de uma pergunta que é feita Deus responde Jesus responde Olha Para os homens Isso não é possível Mas para Deus Não existe impossível Eu quero te dizer essa manhã Que o Senhor dos altos céus Se inclina para olhar você Querido E ele te pergunta Como ele fez o milagre na vida da mulher Do fluxo de sangue Como ele fez na vida de Bartimeu Como ele fez na vida de Ana Como ele fez na vida de José Na vida de Davi Ele olha para você e diz É impossível para você, né? A sua situação te machuca Dói no teu coração Olhar para essa situação E você não poder fazer nada Dói Você não poder dar para o seu filho o que você quer Dói você não poder comprar aquela comida Dói você não poder comprar aquela casa Você não poder curar o teu mente querido Você não poder viver em harmonia com o teu casamento Parece impossível para você Mas assim diz O Senhor levanta as tuas mãos e começa a profetizar Porque para o Deus que você crê Não existem impossíveis Quantas vezes nós paramos E nós olhamos as situações ao nosso redor E pensamos Poxa vida Nada mais vai dar certo Já batia em todas as portas Já pedia a todo mundo que eu podia Ninguém me ajuda Jesus manda te dizer Crê Desce a casa do oleiro Faça um propósito com Deus Entre no seu quarto Leia a palavra Ore Deus tem prazer em abençoar você, querido Deus não tem prazer no teu choro Deus não tem prazer na tua tristeza Deus se alegra quando ele envia o anjo Com a bandeja cheia de resposta pra nós E essa manhã diz o Senhor Se tu creres Tudo é possível ao que crer Qual é a tua petição, filho? Qual é a tua petição, filho? Na abertura dessa campanha O Senhor quer mostrar pra nós Que assim como eu vivo milagres, querido Se você quer um testemunho de milagre Vai no Youtube Procura testemunho Virginia Ruda Acompanhe a minha história Pra você ver o que Deus já fez O que Deus faz E o que Deus ainda vai fazer na minha vida Que é grande Eu sou um testemunho vivo Eu estou te falando do que Deus pode fazer Na vida do ser humano As pessoas podem olhar pra você e dizer Não vai dar certo, não vai conseguir Mas Deus está olhando e está dizendo Já deu certo Já prosperou Já abriu Já venceu Já engravidou Já casou O milagre aconteceu Sabe por quê? Porque você através da sua fé Está gerando o seu milagre Então coloca a mão no seu coração Essa hora e declara comigo No nome de Jesus Eu não vou olhar para a dificuldade Eu não vou olhar para a adversidade Mas eu vou confiar Eu vou crer E eu gero meu milagre A partir desse dia Na presença de Deus Eu gero Pronuncie o que você precisa Eu gero no nome de Jesus Esta causa Esta provisão Este milagre Esta resposta Comece a declarar pra Jesus O que você está gerando Gere E pronuncie Porque enquanto você pronuncia Que Deus haja ao seu favor Diga em nome de Jesus Eu não vou me conformar mais com o fracasso Eu só aceito a vitória Senhor O que é impossível para mim É possível para o Senhor Faça o milagre acontecer Em nome de Jesus Amém Eu profetizo o teu milagre Eu profetizo Que você vai viver dias extraordinários Que o seu testemunho Vai edificar muitas vidas na terra Amanhã Nós vamos ter a música Gerador de milagres Para cantar junto com a palavra do dia Vai ser a nossa lição de casa Porque enquanto você cantar Assistir um vídeo no Youtube Deus vai gerar milagres em você E através de você E agora A sua missão É compartilhar o link do Youtube Esse restante de mês Com cinco pessoas E convidá-las para se inscrever Você também que me assiste Não esqueça de se inscrever Dar o seu like Ativar o sininho E deixar aqui embaixo do vídeo O seu pedido de oração E o seu comentário E eu quero trazer uma notícia para você Nossa caravana de Israel Foi um sucesso E esgotou rápido E nós abrimos mais vinte vagas Para você que ainda quer ir Nesse ano comigo Então nós temos mais vinte vagas Para a caravana de outubro Para Egito e Israel Com atos proféticos Louvores Pastor Lucas vai estar cantando conosco Ministrando E nós vamos encerrar a campanha Lá com marcha para Jesus Juntamente com a caravana da Renascer Então chama hoje Agora Que essa promoção é exclusiva para você Vinte vagas E você vai ganhar um super brinde Chama agora pelo WhatsApp 011 9 11 5 8 22 35 011 9 11 5 8 22 35 Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você E te dê a paz Amanhã Se o Senhor deixar Eu volto Na palavra Do dia O gerador de milagres O gerador de milagres Obrigado.